É Natal outra vez É Natal outra vez Pega no toro e vem te deixar É Natal outra vez Com um sorriso amor estar no ar Vem aí o Pai Natal Vestido de vermelho e branco Naquela noite especial Espalhar o seu encanto Árvore bem enfeitada Com um presépio ao seu lado É o espírito natalício Ter o sapatinho pendurado É Natal outra vez Pega no toro e vem te deixar É Natal outra vez Com um sorriso amor estar no ar É Natal outra vez Pega no toro e vem te deixar É Natal outra vez Com um sorriso amor estar no ar Tocam os sinos lá fora Este ano não é diferente Sejamos solidários É Natal outra vez É Natal outra vez Com um sorriso amor estar no ar É Natal outra vez É Natal outra vez É Natal outra vez Pega no toro e vem te deixar Pega no toro e vem te deixar É Natal outra vez